Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site CryptoNews Flash com o tema EOS salta 50% após o investimento de 10 bilhões da Block.One em corretora de criptografia. Aqui está escrito troca, mas acredito que deve ser um erro de tradução com exchange de criptografia. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer os inscritos do canal, lembrando que este vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. O EOS é um ativo que eu invisto e foi um dos primeiros ativos que eu investi juntamente com a Tron. Deixei parado na carteira e agora começou a ter um bom rendimento. Ficou estagnado um bom tempo, parece que o projeto estava meio que abandonado, estava não andando, não estava tendo muita notícia, muito o que falar, estava meio estagnado. Agora parece que começou a se desenvolver. Vamos ver aqui por que ela teve esse crescimento expressivo. Embora a comunidade EOS tenha se preocupado com pouco desenvolvimento em torno do projeto, a empresa por trás do projeto Blockchain fez um anúncio que levantou o ânimo. BlockchainOne, a empresa por trás do blockchain EOSIO e do token EOS, anunciou que está formando uma nova corretora de criptografia Bullish Global. Lembrando, o EOS é um projeto que eu investi por causa dos contratos inteligentes. Não tinha os problemas que a Ethereum tem. A Ethereum normalmente domina o mercado de contratos inteligentes e aí me falaram, eu estudei uma coisa assim, que se a rede Ethereum não desse certo, provavelmente todos iriam imigrar para a EOS. Isso nem conhecia o projeto Cardano na época. Então, vocês veem que já tem tempo que eu invisto em EOS e ficou muito tempo parado na minha carteira. É que para garantir que atraia compradores e vendedores, a empresa de software está fornecendo 164 mil Bitcoin, 220 bilhões de EOS e 100 milhões em dinheiro de dólares, ao mesmo tempo que levanta 300 milhões de dólares em financiamento estratégico. No total, trata-se de um financiamento de aproximadamente 10 bilhões de dólares. A Block.1 tem como objetivo criar uma bolsa e oferecer o melhor do mundo centralizado e descentralizado. Então, isso aqui, gente, é um projeto que eu invisto e estou gostando de ver o desenvolvimento em torno de uma corretora de criptomoedas centralizada e descentralizada, atuando em todos os gostos. A centralização trará conformidade, eficiência e desenvolvimento robusto. Isso será apresentado aos recursos oferecidos por meio da descentralização como DeFi. Além disso, a tecnologia Block.1 oferecerá validações, bem como trilho auditoria comprovável e imutável de todas as transações. O CEO da Block.1, Brandon, declarou o objetivo da troca da corretora é oferecer a instituições e indivíduos um acesso melhor e mais segura às estratégias de investimento em criptomoedas mais recentes. É um projeto, gente, não é um projeto novo nem inovador. Já temos aí vários projetos no mercado de criptomoedas fazendo isso. Inclusive, as pessoas são mais atraídas por projetos descentralizados. Alguns dos investidores da Block.1, incluindo o bilionário Peter e Alan, estão apoiando a nova bolsa. Mike também apoiou a nova subsidiária. O Novagratis foi especialmente otimista quando a integração estratégica do blockchain e o tamanho da liquidez oferecida, o que a torna a plataforma mais competitiva. Ele declarou o tamanho e a escala do bullish, combinados com a experiência do Block.1 em engenharia de blockchain de alto desempenho, farão ao bullish um jogador formidável desde o primeiro dia. Então, eles estão apostando as fichas nessa corretora de criptomoedas que têm características centralizadas e descentralizadas. Pode dar muito certo, pode dar muito certo, mas não é um projeto inovador. Temos vários projetos no mercado que tentam imitar bolsas de valores e provavelmente quase que 100% descentralizados, o que é um atrativo bem melhor. Mas aí a gente acompanha as notícias sobre a rede EOS da Block.1 e aí a gente vê se realmente compensa manter os investimentos nela ou não. No caso, eu que invisto nela há um certo tempo. Como é um projeto que eu coloquei pouco dinheiro, não coloquei muito, eu deixei parado na minha carteira lá estagnada. Vamos ver se vira alguma coisa. Na sequência do anúncio, a EOS subiu até 50%. Até o momento, o token está sendo trocado, negociado, por pouco mais de 13 dólares. Acredito que esse valor teve uma correção muito forte porque o mercado inteiro está corrigindo. Não deve estar mais sendo negociado a 13 dólares no momento do vídeo. Após o aumento, a EOS subiu para alcançar o top 20 do mercado depois de lançar nomes como SHIB e Ethereum Classic, que tiveram seu próprio sucesso nas últimas semanas. Para os investidores da EOS, agora é uma questão de sustentar esses lucros detendo apoios mais elevados. É um projeto que, na verdade, é um projeto que não tem muita atração, acredito eu, para a maioria das pessoas. Não é algo assim inovador, que chama a atenção. Mas parece ser um projeto bem consolidado e que tem fundamentos bem fortes. E por isso que eu investi nele. Nos últimos meses, o EOS a EOS do Block 1 tem lutado para atrair desenvolvedores, o que levou o ecossistema a ver um declínio em sua saúde geral. Na verdade, de acordo com o relatório da Electric Capital, no terceiro trimestre de 2020, o interesse dos desenvolvedores caiu em até 45%, com apenas 107 desenvolvedores restantes. É porque não é uma tecnologia inovadora. Já existem tecnologias no mercado de criptomédia que fazem a função que ela quer fazer. E com certeza não atrai muita gente. Porque, como eu falei para vocês, eu investi nela e não conhecia a Cardano. Fui conhecer a Cardano depois. Depois que eu fui ver o projeto Cardano, desenvolvimento da Cardano, entender melhor a Cardano, lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda, eu comecei a investir em Cardano e deixei a EOS de lado. E como já tinha investido, deixei os meus tokens lá parados. Isso foi uma grande decepção depois que a EOS foi elogiada como uma assassina etérea e acumulou pelo menos 4 bilhões de dólares em seu ICO de um ano. Com o novo lançamento, é provável que atraia novos desenvolvedores e investidores. Daí, eu não sei. A gente vai acompanhar porque o mercado de criptomoedas anda crescendo muito e anda tendo muitos projetos excelentes em relação a corretoras de criptomoedas descentralizadas. Isso é inegável. E a Cardano agora atualizando a sua rede de contratos inteligentes até agosto, a Ethereum fazendo sua atualização em 2.0 para tentar resolver os problemas de escalabilidade das altas taxas de transação, provavelmente a EOS ficará de escanteio se tentar competir com essas redes, com esses projetos. Então, talvez a melhor saída realmente seja criar uma corretora de criptomoedas. Não sei. Acho que talvez seja isso que eles estão pensando. Vou deixar os meus investimentos lá parados. Não é muito, mas vou deixar lá parado. Não sei se trocaria ou não. Se eu for trocar, eu falo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia, gente. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.